Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece, sou a professora Mônica, o vídeo é bem simples, bem bacana, bem curtinho, é uma dica pra você que é youtuber e gostaria de iniciar e saber como fazer sucesso dentro da plataforma. Vou te dar três dicas bem simples e bem fáceis. Continua assim. A primeira dica que eu vou te dar, nunca deixe o seu canal abandonado, muito tempo sem você colocar vídeos, tá bom? Acontece muitas vezes de nós youtubers não ter tempo, acontecer algum entrevisto, de tudo acontece, né? Mas a gente sempre tem que dar assim um jeitinho de estar sempre gravando, mostrando aos nossos inscritos que nós estamos aqui dentro. Então a primeira dica é essa, sempre coloque algo no seu canal, nunca deixe ele abandonado, nem que passe um mês, mas sempre esteja ali que coloquei. O ideal seria que você colocasse de dois a três vídeos por semana, mas se você não consegue, coloca pelo menos um. Se não consegue esse um, não abandona ele por mais de um mês. A primeira dica foi essa. A segunda dica, você conhece alguém, se conectou com outros youtubers através de quê? Você gosta daquele assunto, qual é o seu lixo? Exemplo meu é fitness, né? E dança. Eu vou lá no canal fitness onde dança, eu curto, eu comento alguém que tem o mesmo nicho que eu e essa pessoa vai se interessar em saber quem eu sou, não peça para a pessoa se inscrever no seu canal, essa pessoa vai lá no seu canal, vai te conhecer e automaticamente essa pessoa vai se inscrever no seu canal, possivelmente vai ter uma amizade entre vocês e aí vem a troca do WhatsApp, né? A troca de amizade e aí vem uma grande parceria de vocês. Essa é a segunda dica, tenha amigos, faça amigos. Terceira dica, qual é o objetivo maior que você tem dentro do YouTube? O que você quer? Qual é o seu sonho? O que você busca? Anote isso no papel e responda para você. O que você quer? O que você pretende? Ah, eu quero ser famoso, eu quero ser um seu filho. Responda, analise e veja. Primeiro, o que você tem que analisar é se você tem condições para isso. Porque querer é poder e eu tenho certeza que você pode. Então, a primeira coisa que você deve fazer isso, tá? É anotar as suas anotações e dizer, puta, eu estou querendo isso. Mas aí, o meu canal, essa é a terceira dica. O seu canal, você posta de tudo. Você faz comida, você depois faz vlog de faxina, você faz várias e várias coisas. Então, é necessário que você crie um nicho no seu canal. Essa foi a terceira dica. Eu espero que eu tenha te ajudado. E até os próximos vídeos. Grande beijo.